Música Música Oh my God Yes Allah, Mishmiwa Ya, ni mimi Itazi, unendelea Jidugo yangu sahili Na, nasukuru maungu ila Nimefroresa na kukunipigia simu komana Natarifa nzule amba nataka kuambia Buwana keza margizo Ametua wimbo mpya amba Ndona usikiriza sasa hivi E o mala é um bambu que pode se reforçar muito, quando a gente está aqui em cima do presente, mas a gente não está difícil de falar. Fala, você está, esse aqui é um bambu que se reforça o gospel? Funamana como é um bambu que se reforça o abandonedimento? Eu não sou um bambu, mas o pastor não se reforça o gospel? A gente não sabe como se reforça o gospel? Você está se reforça o sinal da vida quanto a gente está. Não temos que se reforça. Eu não acredito que não há nada. Você pode usar isso para fazer. Ok, você não vai sair de mim. Você pode sair dessa coisa. Eu vou sair em casa. Eu não vou sair de mim. Eu estou aqui em casa. Eu vou sair de mim e vou sair de mim. Nós não vamos sair de mim. Você vai sair de mim e vai sair de mim. Ok, eu vou sair de mim. Você está em casa. Você está aqui, meu irmão. Para isso, você está feliz. Ambayo mimequenda kufanya Kwa siku waleo Na mini mataifa Na mataifa Watu wamekulewa Katika buana lhe mbigo Wale watu walevio Wapale akronowayo Watu hivyo wamekulewa Hawa kunyutena pungi Isha kuwa kanisani Kwa kanisani Na wamin Na wamin Na wamin vizana wangu Munajua kufanya kazi ya mungu Ule wimba ambao mulihimba kanisani leo Ule ambao nasema Kam�utena pungi Ule ambao wangu Kwa kanisani провер ni Kwa kanisani 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 Sim, se você quer dizer, o senhor, o senhor, o senhor ou o senhor, 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 o senhor? Seu senhor, o senhor, o senhor, o senhor vai dizer? Você conhece que os senhores brilhados são muitas famílias, mas o senhor aprendeu a gente, o senhor. Nossa Senhora! O Pamba não lhe lhe o o o o o o o o o... O Pamba não lhe o 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 que foram se achar, o Pamba! 症 nele! Então, quando eles chegam ao malaaaaaren, seus filhos você não se achar quanto trinta Então você escolheu esse o o o o o o o o o ele Você escolheu isso que ele não lhe estraído com os filhos Mas como ele lhe opiando, ele lhe o o o o o, Nós tivemos que ver e ela fez esse outro. Isso é bom para a minha vida! Nós temos que ver o quê? Eu vou dar uma palavra para você. Eu vou dar uma palavra para você. Nós temos uma palavra para você! Eu vou dar uma palavra para você. Eu vou dar uma palavra para você. Não, 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 não. E aí, eu vou falar sobre isso. ah ah subi kwan subi subi na vida unha kosea unho pago na kumuna pole kijana mwenzangu kijana sikiliza kukijana wanalesu asifia asifiwe sana andogo zangu mnini asifio umelete nemo msumo hata mitanganyo hata mitanganyo natika kazi ya mungu unhefio sikili kwa miki unayu tunakumwa kupitia nuna mungu O que é isso? Você sabe de Deus. Você não sabe de Deus. Eu não sei. Eu não sei. Não sei dizer Deus. Não sei o que é esse. O que é o que é Deus? O que é Deus? Você não está ouvindo? O que é Deus? Você não está ouvindo a igreja do gospel. Não está ouvindo os coisas da igreja América. A igreja do Jesus. A igreja do James C. A igreja do Jesus. a promise, a kina James a Arizona. Ndugu yangu uembaju wa gospel wapi tunahelekea wapi? A kina Charles a Cron. Ndugu yangu wapi uembaju wa gospel wapi tunahelekea ona kama wevi. Unai muduma ya buona mzuri lakini angali. Ndugu yangu wapi tunahelekea wapi? Kingi uka, kingi uka ndugu yangu. Kingi uka. Ndugu yangu mwimbaju wapi na wapi. Mwimbaju wa gospel wana vadi neti imoja uku wamuno. Tena nye usi. Sikiti enyewe sujui hile warakaka andu minyui jipe hile. Sikiti ino nyisha kila kitu. Ndugu yangu. Wanaumi wanatuvalia suwali inashuka paka huku hivi. Mwimbaju wa gospel. Cheni nanzia hapa paka migu huli. Tuki angaleta kwenye singu zetu mwimbaju wa gospel. Paswa hindi kwa kila mahali, kila program inajaa paswa hindi dugu yangu. Wapi na wapi. Tuki angia message. Cheni ya. Ibu nai ya sema ni kweli kabisa ni tumisho mkambila. Ni kweli kwa nini? Kwa nini ni kudangani nigu yangu. Wapi na wapi umimana mwimbaju wa gospel. Anavaa dimeti moja Wapi na wapi. Kwa nini ni kweli kuwa mwimbaju wa gospel. Kwa nini ni kweli kitu. Wapi na wapi. Wapi na wapi. Mwimbaju wa gospo wanafuni, kila mahali. O que você acha isso? Amém. Nani, Afriko se está aqui na cama dívida? Amém? Amém? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estamos fazendo o anemão do mundo. Estamos fazendo a Biblia Jesus. Se eu não me pego, não me pego. É pego! É pego! É pego! É pego! Que isso aí é o que faz? Que isso aí é o que faz? Pega! 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 Que você conhece o mundo? Amém. 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 Na tena nitasema Guanamargizo Ubarikiwe na mungu Na uzidi kuyendeleza kazi hafa Mungu azidi kukubariki Maradufu na maradufu tena Kumefanya kazi nzuri sana Watu kwa sasa wamekorewa Hivya ambafa mmeona Wenzangwa wamebadilika Na Wamekwenda kufata njia Zayesu kristo Bwana na makozi wetu Mbileja ya sema kwamba Mimi ndia njia peke Ya kwenda kwa babu Na mbeni dugu zangu Tubadilike Na tusimame Tumombe mungu Hatupe nguvu na uwai Na pumzi ya uzima Na ya kumtumikia Halleluya Halleluya kanisa la wana Mbileja ya sema kwamba 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 Transcrição e Legendas por Query